Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Sainz e sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui em nosso canal e é isso mesmo que vocês estão vendo Carros Lightning Speed. Sainz, que jogo é esse? Existe? Sim pessoal, deixa eu falar um pouquinho dele pra vocês aqui Na verdade eu estava aqui vasculhando o YouTube, acabei conhecendo um canal gringo e o cara gravava um jogo de carro diferente E eu procurei saber que jogo era esse e na verdade acabei me deparando com este game Carros Lightning Speed Na verdade galera, eu estou aqui na parte da garagem, mas eu vou mostrando pra vocês e explicando Na verdade, esse é um game que a gente não instala ele no computador, eu consigo jogá-lo pela internet Ou seja, eu só preciso entrar no site, como aqueles jogos Poki, tem outros sites por aí com vários minigames, vários jogos E aí tem esse aqui que a gente pode jogar, eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo pra vocês também conhecerem um pouco mais Beleza galera? Então a gente só joga pela internet, não tem que instalar nada, é só partir pra cima E ao que tudo indica, é um jogo oficial né, porque o Lightning McQueen, os personagens mesmos, mesmo aqui do universo de carros e tal Esse é meu carro, a gente pode personalizar como vocês viram aqui, tem modo single e carreira Vou jogar aqui o modo carreira, não vou mexer em nada no meu carro Na verdade, eu já tinha entrado antes um pouquinho no jogo, só pra me conhecer, não fiz nenhuma corrida ainda Mas acabei colocando as minhas iniciais lá, aquela S e G, SIG, que é Science in Game Bom, eu vou no modo carreira aqui, Beginner Cup, olha só, tá vendo ali, SIG é a minha placa? Science in Game, que é as iniciais aqui do meu nome Então vamos lá galera, eu não vou mexer nada no meu carro, vou só partir pra cima, olha lá O Daryl Cartwright falou alguma coisa ali, é... o Science in Game está frente a frente com o Relâmpago McQueen Vamos começar, novidade galera, não sei como é que é Como eu falei pra vocês, joga aqui na internet e eu estou no teclado, beleza? Controlando só no teclado e o mouse pra clicar aqui O McQueen já largou na frente, Francesco Bernoulli O Boost me passou, olha só, o Jeff Gorvette tá querendo me passar aqui Passou na lama aqui, gente, é novidade O Jeff Gorvette tá em quinto, eu sou o quarto, o Boost é o terceiro, parece que o McQueen é o primeiro E o Francesco Bernoulli ali é o segundo O que eu sei é que tem carros do universo de carros dois e de carros um Ó, passei no óleo de novo, aí fica... eu perco velocidade Qualquer coisa que eu bato aqui, ou eu saio fora da pista, eu perco a minha velocidade Não tem muito segredo, pessoal, eu só preciso ir pra direita e esquerda Pegando essas caixinhas aqui e desviando dos obstáculos E tentando passar, agora eu consegui... ai, ai, droga, passei, passei Não, perdi Ai gente, é muito legal, muito legal Como eu falei pra vocês, eu acabei descobrindo esse jogo Num canal gringo, eu tava mexendo aqui no YouTube Procurando algumas coisas pra poder ver o que a galera tá gravando Então vi esse cara aí, na verdade ele é gringo, gringo mesmo, né? Porque parece que ele é até russo É um canal russo E eu encontrei um cara gravando e falei Que jogo é esse que eu nunca vi? Aí fui pesquisar um pouco mais E acabei descobrindo que ele era um jogo mais pra navegador mesmo Já acabou? Já acabou! Fiquei em segundo Fiquei em segundo Não, vou repetir a dose, galera Eu vou correr de novo aqui Eu não vou... Eu tenho... acho que eu tenho potencial pra chegar em primeiro, galera Eu tenho potencial Eu quase passei ali, ó Aqui eu perco a posição McQueen e frontiers que foram... Ih, me jogaram na lama aqui Eu não consegui Todo mundo... Ó, caramba! Ó, o que tá passando aqui, gente? Eu acho que é o Idol Trut Idol Trut ali Nossa, gente! Tem muitos... A cala velosa! Eu tô vendo aqui em quarto A cala velosa Falou O Sig, né? Que é o Science Game Está tendo problema na corrida Trouble Ele falou, trouble Passei, passei É, a cala velosa ali na minha frente Passei a cala velosa O próximo é o Jeff Gorbet Que tá ali, ó Vou passar o Jeff agora Desviei da lama Eles passam nos obstáculos Não acontece nada com ele Com eles Eu passo nos obstáculos O meu carro fica meio travado aqui Mas vamos lá, galera Já volta dois já Eu vou perder de novo E essa vai ser pior ainda, né? Vai ser pior ainda Eu vou chegar em quinto lugar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Passei, passei Ó, dei uma arrancada monstro aqui Violenta, pai Olha que eu vou ganhar ainda, hein? Olha que eu vou ganhar ainda Eu encontro uma queen Mas eu tenho que ter mais um turbozinho aqui Só mais um pouquinho de turbo, gente Droga! Fiquei... Fiquei em terceiro Vou repetir de novo, gente Ah, eu quase ganhei Eu acho que eu tenho potencial pra ganhar, pessoal Eu sinto que eu tenho potencial pra ganhar Mas são só duas voltas É porque eu larguei muito mal Eu passei muito nos obstáculos Todo mundo me passou Agora o boost tá em terceiro Eu sou o quarto Meu carro, ele participa só dessa competição aqui, ó Agora eu vou passar todo mundo E só pra lembrar Eu tenho um turbo que eu posso usar Mas eu vou tentar deixar ele pra reta final Igual eu faço em carros três Pra ver se dá certo de dar aquele up no finalzinho, né? Aquele... Ai, droga! Passei aqui no olho O Daryl Cartoon até falou alguma coisa ali Eu já tava falando da minha estratégia de usar o tubo na reta final Pra poder dar aquele sprint e ganhar, quem sabe, né? Perdi de novo Fiquei em terceiro É quase imposs... Ah, não, não acabou, não Ainda tem mais uma volta O Daryl Cartoon falou O site está com problema Ele fica narrando a corrida aqui, ó De um jeito diferente Mas fica narrando, né? Aparece só a fotinha dele Gente, ó Vou falar Tô muito empolgado com esse jogo Fiquei empolgado mesmo Confesso pra vocês que no primeiro momento Nem dei muito... Eu achei até que não fosse ser empolgante Ia ser aquele joguinho bom Ou aquela coisinha Mas, galera, ó Tá legal Eu tô gostando Por enquanto eu tô gostando Agora usei meu tubo E eu disparei Agora acho que eu vou ganhar, hein, galera Agora eu vou ganhar Se for a reta final Ganhei, ganhei Ganhei Ganhei, galera Eu falei pra vocês aí, ó Troféuzão pra conta Maravilha Tudo que eu tenho direito Ganhei Eu usei o tubo na reta final E deu tudo certo aqui para o meu carro Sights in Game Eu sou um personagem agora, né? O personagem se chama Sights in Game Deixei o McQueen pra trás Deixei o Francesco pra trás Deixei todo mundo pra trás É... Não apareceu nada aqui Eu tô tentando descobrir isso aqui, ó Tá vendo que agora eu tô usando o mouse? Porque é na internet Eu tô na internet aqui conectado Vamos lá, então, galera É... Agora eu preciso escolher um outro tipo de torneio, né? Ou não é isso? Não sei Pera aí Beginner Cup Eu já ganhei aqui Tem um troféu de ouro De ouro, né? Claro, de ouro Vai ser de bronze, mas é de ouro É... Mas as outras pistas estão bloqueadas Deixa eu ver aqui, ó World Cup Usa Cup Itália, Germania, Brasil Olha só, tem muita coisa Advanced Tudo bloqueado, gente Uai, o que que tá acontecendo aqui? Advanced Não consigo jogar aqui Advanced Será que é sempre a primeira que já tá desbloqueada? Brasil Cup Japão Alemanha World Cup Beginner eu ganhei, né? Já apareceu Ah, tá Só aquela que tem o troféu Beginner que eu ganhei Essa aqui eu já joguei E as outras estão bloqueadas ainda Ah, porque eu preciso ganhar troféu em todas as outras competições Entendi Vamos jogar essa Advanced Cup aqui, então Vamos ver Advanced Cup Tem que clicar aqui, né? Set em I Beleza Advanced Cup, então O Daryl tá falando, ó Sides e Games tá frente a frente com o Relâmpago McQueen Nessa corrida no deserto Vamos lá, então, galera Vamos lá Eu vou tentar ganhar Vou tentar É difícil, não é fácil, não Vamos lá, ó Sinal vermelho Quando eu der a luz, ver A gente tem que largar Atenção Vamos lá Larguei, larguei Só que eu não dei tubo no começo E aí eles me passam, né? O McQueen passou no óleo Não aconteceu nada com ele Que bonito, hein? Que bonito o jogo É sempre assim O McQueen larga com o Francesco em segundo E aí eu não consigo passar eles, não Só fica aí, ó É impossível passá-los Ainda passei do lado ali pra me atrapalhar Fiquei agarrado Agora tem outros obstáculos aqui Eu tenho que ter cuidado E são quatro voltas São quatro voltas aqui Ai, o Bush me passou aqui Bateu na minha traseira Quando bate aqui Também deixa meu carro lento É, que bonito, hein? Muito bonito Tudo pra mim é complicado E pra eles, não Mas, vamos lá Eu não vou reclamar, não Eu vou partir pra cima Já vou deixar o Bush pra... Vai na frente, sabe? Droga O Bush me atrapalhou ali, gente Droga Perdi Tive que usar o tubo pra não perder Contato com os primeiros colocados Eu sou o quarto O Jeff Gowett é o quinto O Bush é o terceiro Acho que o McQueen com certeza é o primeiro E o Francesco Benolo é o segundo É sempre assim, galera Não vai ter como Pelo que eu tô percebendo aqui O Francesco e o McQueen Sempre vão ser os primeiros colocados Eu só consigo ganhar Porque não passa não Eu chego, mas não passo não Ó, ó lá Não consigo passar Só se eu usar tubo É a estratégia do jogo, né? É a estratégia Mas vamos lá E pessoal, coloque nos comentários aí, ó Eu não sei não Eu tô com muito... Ai, Bush Para, para Me passou de novo O Bush tá me atrapalhando demais aqui É... Coloque nos comentários Se vocês querem mais vídeos Como esse aqui Galera, ó Eu vou falar pra vocês Eu já gostei muito Eu acho que pode até virar uma série Eu quero descobrir as outras As outras pistas Eu sei que dá pra personalizar O nosso carro Dá pra fazer bastante coisa aqui Por ser um jogo Desses de navegador Né? De internet Quase que eu... Até esse negócio aqui atrapalha Quase que eu bati ali Por ser um jogo de navegador É... A gente tem a tendência A não dar muita importância A achar que vai ser ruim Mas ele não tem nada demais Os controles aqui São extremamente simples, né? Eu preciso só... É... Segurar aqui a setinha pra frente Pra acelerar E direita e esquerda A setinha da direita e da esquerda Pra virar pra direita e pra esquerda É só isso Que eu preciso fazer E não bater, né? É mais ou menos Lembra bastante É... Aquele tipo Top Gear, né? Do... Do... Super Nintendo É um clássico, né? Do Super Nintendo Lembra o Enduro do Atari Lembra muito o Enduro do Atari Pesquisa aí na... Na internet do Google Enduro Se você não conhece, né? O jogo Enduro do Atari Você vai... Como é que ele era? Claro, né? Antigo Bem antigo Muito antigo Lembra... Mas esse jogo lembra muito O Enduro do Atari E o Top Gear Do Super Nintendo Lembra bastante É... Então não tem nada de mais É bem simples Tem que desviar aqui Mas tá vendo que É impossível passar do McQueen E passar do Francesco Bernoulli Assim Na velocidade mesmo Velocidade por velocidade A não ser Que eu tenho a possibilidade De melhorar o meu carro, né? Se eu melhorar talvez A potência dele O motor Talvez eu fique mais... Agora o Francesco... Ah não, eu já ia falar Que o Francesco Tava em primeiro Ele tá em segundo Então eu tava falando Se eu mudar talvez É... A configuração do meu carro Pode ser que eu consiga É... Ser mais rápido, né? E aí conseguir ir lá Logo de cara Passar o McQueen E o Francesco Mas por enquanto Aqui velocidade por velocidade Não passa não Já... Não tem como Só agora eu tô com o tubo No máximo Mas galera É o seguinte, ó Eu já tô na última volta Eu vou tentar fazer Aquele esqueminha Que eu fiz É... Que é pra deixar Usar o tubo no final Então vou tentar chegar Apesar que eu não sei Onde é o final Eu não decorei ainda Eu esqueci Fiquei conversando com vocês aqui Acabei esquecendo Não sei onde é o final Aqui Eu tô com medo De usar o tubo antes Ou muito atrasado Eu não sei Calma, será que o final é aqui? Eu acho que pode ser por aqui, hein? Se não for, galera Ó, se eu ficar aqui em terceiro Eu vou repetir a dose de novo, tá? Eu nem sei quanto tempo tem esse vídeo Mas eu vou tentar repetir a dose de novo Nessa corrida de quatro voltas Eu sei que é bastante Mas... Eu tô perdido Eu não sei onde é, galera Eu não sei onde é o final Será que é aqui? Vou usar, vou usar Eu acho que é aqui o final Vou usar Vai, 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 vai Ó, tô em primeiro Essa é a minha estratégia Já acabou o tubo Já acabou o tubo E não era o final Ai, uma cuita ba... Ai, me passou Me passou Não era o final Perdi a corrida Droga Eu sabia que eu ia perder O final é aqui, ó Tem esses postes Aí é uma subidinha O final é ali Ai, droga Fiquei em terceiro Pô, muito pouco Eu não ganhei, gente Muito pouco Eu vou repetir a dose Eu vou repetir Só mais uma corrida Prometo Só mais uma corrida aqui Porque eu quase ganhei Eu fui quase Ai, 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 gente Eu quero ganhar Vamos lá Vamos lá Eu acho que se eu chegar Em terceiro Não, eu cheguei em terceiro Daí agora Droga, passei no óleo Porque o abençoado do boost Ele me atrapalhou Eu cheguei em terceiro Não apareceu troféu nenhum Então eu acho que eu tenho que chegar Em segundo, pessoal Eu acho que a minha meta É segundo lugar Pra poder ganhar o troféu E aí avançar Para as outras As outras copas Eu acho que é isso Vamos lá Tá vendo? Não passa Não passa mesmo Nem o McQueen Nem o Francesco Minha briga é com eles Se eu me manter Apesar que o boost Fica Tá fazendo muita raiva Isso aqui Me passou Me forçando a errar Aí ele bate Em mim Eu perco a velocidade E aí eu fico distante Dos líderes Tem que usar o tubozinho Pra não perder contato E não passa não Sem tubo Não passa, gente Não adianta tentar Se você for jogar Esse jogo aí Eu volto a dizer Vou deixar o link Na descrição Deste vídeo Pra você conseguir Acessar o site Baixar Quando você acessar o site Você vai ver lá Que tem vários jogos Vários tipos de jogos lá E esse do relâmpago McQueen aqui Lightning Speed É um dos que estão lá Você pode jogar Assim como eu estou jogando Quem sabe você não pode Gravar pro seu canal também Completei a primeira volta Já tô na segunda volta Sou o terceiro Boost é o quarto Eu só vou conseguir Na reta final mesmo Gente, ó A briga é assim É tentar Não cometer erro Pra não ficar distante E aí acelerando E desviando E tentando Porque Não consigo passar mesmo Só se eu usar tubo Mas eu vou deixar Já tô com o tubo no full, né Eu vou tentar deixar Pra usar no final Apesar que se eu usar agora Não vai adiantar nada, né Porque eu vou passar Mas vou perder a posição De novo depois Então é Mais ou menos isso E aí, galera É o seguinte Se vocês quiserem mais episódios De carros Lightning Speed Vocês vão colocar nos comentários Que querem mais episódios E aí, se tudo der certo No episódio 2 Eu vou melhorar meu carro Vou dar um upgrade Do meu carro Se eu tiver dinheiro suficiente Vou tentar dar uma melhorada Eu acho que tem como A gente melhorar Pra dar um grauzinho No nosso carro E ele ficar Um pouco mais competitivo Beleza? Bom, é Volta 2 de 4 Eu vou daqui a pouco Quando chegar nos postes Eu vou decorar o final Aqui, vê aí, ó Aqui é o final Aí aqui eu tenho que começar A usar Antes um pouquinho Antes um pouquinho Sites Tem que começar a usar o tubo Antes um pouquinho ali Pra dar tempo De passar todo mundo, né? Então vamos lá Volta 3 de 4 Já decorei Não deixa eu esquecer, não Já decorei Como é que faz Pra gente poder ganhar Essa corrida aqui Ou pelo menos Chegar em segundo E ganhar um troféuzinho maroto Aqui nessa corrida Que é grande 4 voltas É muita curva Muitos obstáculos Olha na pista Peguei mais um tubozinho Já tô com o tubo no full Já tô com o tubo no full Vai dar certo, hein, galera Vai dar certo Igual deu na outra lá Eu sei que esse vídeo Vai ficar um pouquinho maior Do que o normal Mas é a luta pra ganhar Passa dos cones aqui Essas coisas de palha Que fica no meio da pista Que é duro Igual a pedra Vai, vai, Sites Vai lá Eu sou um personagem aqui Vocês ficam Vivem me pedindo Pra me criar um personagem Meu mesmo aqui No universo de carros Acabei criando aí, ó Trazendo esse game Pra vocês Tô muito colado Muito colado Ainda não é hora De usar o tubo não, galera Não é hora De usar o tubo Aqui eu tenho que começar A disparar o tubo aqui, ó Vamos lá, vamos lá Beleza Passei Última volta Última volta É tudo ou nada É só não errar Não errar, assim Não bater nesse negócio E ficar muito distante Que aí vai dar certo Tô com expectativa, hein, gente Tô com expectativa Eu acho que vai dar certo A minha estratégia De disparar o tubo No final E é muito top Galera, ó Eu acho que Foi um achado Esse jogo é muito, muito legal Assim, na verdade Como eu falei Ele é bem simples Mas ele é desafiador mesmo Eu não passo o McQueen Não passo o Francesco Só com o tubo Vamos lá, gente Deixa eu esquecer De usar o tubo, não Eu tô com medo De deixar pra usar o tubo Muito tarde, gente Tô com medo Pra deixar de usar o tubo Muito tarde Calma Não é aqui Ah, eu não sei Eu tô muito longe, gente Tô muito longe Agora encostei Agora encostei Cadê os postes? Cadê os postes? É aqui? Depois dessa curva Os pôs não é Ah, então Na hora de usar o tubo, hein, gente Na hora de usar o tubo Eu acho que depois Dessa curva aqui, não é? Vamos lá Será que é? Tô com medo, gente Tô com medo de usar antes Ou muito tarde Eu acho que é aqui, ó Acho que é aqui Vou pegar Quando vem muitos tubos assim, ó É agora, agora Usa, usa Boa, boa, boa Vai, 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 vai Passei, vai Droga Eu passei no olho Passei no olho No final Eu ia ganhar do McQueen Eu ia ganhar do McQueen Perdi Fiquei em segundo Droga Eu ia ganhar do McQueen, gente Mas, ó Tá bom Cheguei em segundo Tá bom Que raiva O olho tava lá O Francisco me atrapalhou Mas eu ganhei troféu, galera E acho que aí Deu pra gente avançar um pouco mais Acho que o troféu Ele é diferente Quer ver? Vamos lá naquele Que a gente tinha ganhado antes Cadê qual que era mesmo? Japão, não 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 Cadê? Aqui, ó Beginner Cup Ó, esse troféu É de um jeito Deixa eu olhar aqui Aquele outro modelo Só pra confirmar Ele vai ser diferente, né? Eu fui segundo Não fui o primeiro Ele é diferente Ele tem uma coisa Lá o primeiro É uma roda E o outro É uma coisa diferente Ali no meio Mas tá bom Bom, pessoal Eu espero que vocês tenham curtido Esse episódio De Carros Lightning Speed Um jogo novo Um jogo diferente Como eu falei A gente joga na internet Não precisa nem instalar ele No seu computador E se vocês querem mais episódios Deixe o seu like Compartilhe Fale do vídeo Fale do canal Para os seus amigos E a gente vai se ver Muito em breve Um grande abraço E eu Fui! Fale do canal